Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas. Cumprimentar e saudar a Sra. Deputada Mariana Mortágua e o Bloco de Esquerda por trazer estes temas da TAP, da ANA, dos transportes aqui a debate. Tem sido difícil debater estes assuntos na Assembleia da República por uma ação de bloqueio sistemático que a maioria do PSD e do CDS têm feito, nomeadamente na Comissão de Economia e Obras Públicas. Depois de muitas tentativas e de sete aumentos de taxas aeroportuárias, depois de muitos chumbos que a maioria foi fazendo de audições, finalmente conseguimos fazer aprovar um requerimento para ouvir a ANA e para ouvir o regulador nesta matéria. Ao fim de sete aumentos, com o setor do turismo a protestar, toda a gente a achar os aumentos exagerados, finalmente a maioria conseguiu, depois de chumbar muitos e muitos requerimentos, acharam que já era demais e vamos, um dia destes, fazer esse debate na Comissão de Economia e Obras Públicas. Na TAP, a mesma coisa. O Partido Socialista apresentou propostas, o Partido Comunista apresentou propostas, os partidos da oposição apresentaram variedíssimas propostas. Nós tivemos, desde junho, sucessivos incidentes, problemas, explicações, vídeos em todo o lado. Um dia destes também a maioria irá permitir esse agendamento para que a Comissão de Economia e Obras Públicas possa ouvir o Presidente da TAP. E aquilo que tem sido norma e aquilo a que temos assistido é muito simples. Nós achamos curioso, por não usar outra expressão, esta correlação sucessiva de incidentes com as notícias da privatização da TAP. A nossa posição tem sido clara sobre isso. Nós achamos que a TAP poderia privatizar parcialmente parte do seu capital para capitais lusófonos e ser uma grande companhia de bandeira. Somos totalmente contra uma privatização total que muitos membros da maioria têm defendido. Mas, acima de tudo, achamos que é preciso explicar o que correu mal, responsabilizar quem é que abriu rotas, encomendou aviões e tudo tem corrido mal e condenamos esse bloqueio. Também há muito tempo que nós fomos contra estes ajustes particulares, estes ajustes diretos, os negócios particulares, as novas PPPs, que a Ana é um bom exemplo. A Comissão de Acompanhamento da Privatização disse desregulação económica, é isso a que temos assistido, sete aumentos. E depois continuamos com a atrapalhada dos transportes, pese embora a utopia que o deputado Adriano Rafael Moreira aqui referiu. Problemas sucessivos nos cadernos de encargos no Porto, uma degradação acentuada no serviço, aumentos sucessivos, e ao bolso dos portugueses, cortes no funcionamento, degradação total e absoluta do serviço que é prestado às populações e uma grande opacidade entre aquilo que se vai passando na região de Lisboa sobre isso. E por isso concluo, Sra. Presidente, com uma pergunta muito simples à deputada Mariana Mortágua e renovando a saudação por ter trazido este tema aqui a debate e uns dias destes vamos debater em profundidade a Comissão de Economia. Não acho que é totalmente enganador o discurso a que temos assistido por parte do Governo, por parte do PSD, por parte do CDS, de que tudo está bem e que tudo vai ainda melhorar com estas sucessivas privatizações e concessões.